Se ela disser que me ama eu vou mudar de vida Me chama de vida Pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez Tá linda, baby Olha só como ela dança Olha só como ela desce Será que ela tá com alguém? Se eu não tiver, esquece Esse teu jeito me deixa maluco Hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga Que me conheceu navegando no freio Será que ela me disfarça? Ela gostou do meu disfarce Essa parecia complicada Deve ser uma mulher de fases Me diz Qual necessidade de tu ser tão linda Ou melhor, como que a gente não se conhece ainda Eu quis dizer linda Seja muito bem-vinda Eu tento falar sério Mas na beleza ela brinca Uma vida Vem da grama e todo o céu por lá Nós brincar, vem da cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vem dos filhos de ouro pra te comprar pera lá Hoje eu tô pra te levar naquele lugar na primeira vez Mas preciso saber se você Hoje eu tô pra te encontrar Tô pra te encontrar As três Era a reperdução E acabou que eu brilho Vem O instinto da Rui e Piton Viver no Guarabiton Hoje o homem deu batom Vai me dizer que eu vou não estar afim Tá bom Olha o caminho de uma trilha Prefiro praia, cachoeiro trilha Como essa boneca anda sem pilha R7, poesia, mais sem vida R7, poesia, mais sem vida Ele tava matando Ele tava matando A primeira coisa que eu percebi É que há algumas pessoas aqui Que estavam na última acústica Ok Você sabe Eles não conseguem ter suficiente Eles não conseguem Eles disseram Traga essa coisa Mas Juntos que se ela disser que me ama Hoje é um mundo de vida Já pensou bem que ser bem bem Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado Que o que eu procurava tava bem ali Hoje é só amor e fé Se for a luz Já sabe É só eu Na real só nós É só voz É suado Mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sou pequeno Sumir no mundo e não lembrar de nada Sou meu viver a vida Pra te imaginar violada Oh, oh Lina, gente Cê dá Talvez Enfim Muitas vezes Sendo em frente Oh, meu bem Quando as vezes Eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela Eu não sou feliz Tô cansado dessa cor Mas gostosa na festa Tô contigo Cê sabe o que Chava Inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta Ainda te ama demais Meu irmão Eu já tô preso comigo Ela é tão bondido Tô fudido de um coragem Eu vou te ver Eu vou te amante A minha ex-namorada Porque soube como se fosse uma flor Mas o caga Meu tempo é culto Já não levo Nós tem tudo ou nada Não entendi Não vou ser Tá bloqueada Baby No outro verão você vem Não vejo aqui no DART, baby Nós que mandaram essa porra, hein Eu olhei quando aquele filme, baby Cheguei uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, cê, zê Porque a beleza A vida é louca, zê Eu quero sexe, baby Eu sou Johnny Blazer Aquele mamadão que eu tenho Hoje tá policial e fez E ela me disse Eu sou tão louca às vezes Pra aniversário sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro Minha anja safada Viajo todo o tempo inteiro Sem sair de casa De volta pro futuro Te encontrei na maquilada Mas você sabe bem como faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real Não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez Não sei Liguei pras amiga aqui Já tô decidida Te agarrar com tudo E mudar com a dor e descido E é de graça Acabo com a cama A verdade não se apara Cê gosta das que falam, né Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai ter tempo de mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai me chocar Fala, fala, mas não me esqueça do que foi Se foi Quantas vezes você faz promessa pra nós dois Mas dois É pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama A vida é realmente uma piada E quem diria me estaria aqui também cuidada O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Montei meu número Não quero sua agenda lotada Ah, como é que eu posso Pra lidar Com esse Deus Eu sei que eu te amar E não dá pra ver Eu sei que eu te amo Quando eu te amo Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo Meu cara tentou Tried to come in this too smooth He tried to come in this too smooth Look at this Look at this You could see him Over here Like He was just building up He was like Like Is it that serious? Hey Hey Vibe out Vibe out Everyone's killing it I mean You guys have been suggesting this like crazy I expected everyone To handle their part We haven't even got to everyone But I know they're gonna handle their part And the way my guy is over here I already know he's gonna kill it I already know Se junta esquenta Eu disse assim pra mim Esse amor não vai ter fim Eu disse linda Não me importa o tempo Mas Só você me satisfei Passa o olhar no espaço Alguém teu grito Você é merenda Lindo dos mulheres Você parece tanto Amor na minha vida Fala pra mim assim Eu disse que isso é a realidade Eu disse que isso é a realidade Eu disse que isso é uma ligera Uma deus Uma mulher de verdade Eu vou mudar aqui pra outra cidade Ela me chama Mas as pessoas são de verdade Ela me chama E eu vou matar uma história Só pra te dizer Que a vida tem que ser Que pode machucar Mas devido a essa história Você pode coer Pra saber que minha vida É só a pena Eu disse que isso é Essa quarentena acaba E o mundo até o corona Tem que ser Já na porrada Bateu saudade Ouvindo a sua voz Pela chamada Não poderia ouvir A vida inteira Só a risada É que ela disse Assim pra mim Que esse amor Não vai ter fio Não importa o tempo Mas Só você Me satisfei Nós embalada Santa Maria Mendonça Lembrei Que sou louco Você Igual Mendonça Da grande família Luto com a amiga Da dona Anemia Fala em família Quero uma bem grande Do topo Uma tropa saindo do cedo Papo na boca De falta de tapa Na puta Junito Nunca vou sofrer E a Béu Deixa eu ser seu ato Esticar Eu não dirijo Deixe Estão me vi Raião Tempo atrasado Eu tava Que raro Quero ver Não nasci Tirada no bolso E até onde São pão Que é nosso reino Só não faz igual Assim Mas não faz É basta igual Capitão Em 2019 Que faz Diz que me acha Original Yeah Usos paralelo Réplica Me fala Eu não ouvido Que flanquimétrica E é de sete E sete O que você quer ser Na minha vida Ela disse Atena Que é ser motorista E não passa Giro E com aquela onda Te lança lá Promessas se faz Pra poder pagar Não é um tipo de Julio se eu votar Ó que contradição Ela de costa Problema Que o pai gosta De cara O meu corpo Junto vai delinar Seu carinho Fão que ele pisar Uma vida Que eu Um O cara Doin um pouco Tô Muito Nesse Pessoal Calma 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 É só muito mais do que mercado E aí, malaca Nunca mais faço isso Mas o sol é sobre a luta doida E duvida tão bem que é uma dor de roupa Mas tá difícil escorrer Nesse mundo doente Encontrando a gente nunca E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os mordeiros me atendam Ou melhor que as botas se abram E meus irmãos, joga-se e vendam Aceitei meus adiões sem demônios Fiz um nix, teu nix, tá vendo? Sou a voz de Deus, porque vindo do povo Junk, se rendam É ti, um ladão, sem rodeio Só visão, apenas faça Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação Sem perdão, louco passeio Tô deixando que eu bebo, sequer Os que tentaram falar, um tirou o som do ar Os outros só pesam muito no game Te proponho o genial, porque fiz esse sonho Real, evolução, sim, eu sei Cês nem se acham rave Patrimônio imaterial O seu original é fiel Supere na pele Eu tô fudendo o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não diga a mão pra quem merece bala Atrás do mané, tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar O que o cara a cara Dota no clima Tô por cima da onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Vou volteando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E o nosso favor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo o nosso Não se bafo, o ódio sempre avante Tem positividade, a vida é Positividade, eu aproveitei minha chance A gente não tem muito a dizer Eu realmente não tenho muito a dizer Eu amo isso Eu realmente gostei Isso é o Acoustic No. 9 Nós vimos o Acoustic No. 9 Então, isso significa Que há um total de 7 Que ainda não tem ouvido Eu amo esse Acoustic No. 10 Eu amo o Acoustic No. 10 Eu amo o Acoustic No. 10 O vibe Tudo É só É peaceful É smooth É É É É É number 11, I don't know how high it goes but I do know that we have to check out the rest because I enjoy them too much I really do thank you for suggesting it, I do want to say that, thank you for suggesting this, you've been suggesting this for months this one in particular we got to it we got around to it